Ok, vamos fazer uma pausa agora na nova geração e vamos falar de outra geração. Porquê? Porque a nossa Sega Mega Drive fez, há dois dias atrás, 32 anos. Sim, há 32 anos que esta consola foi lançada no Japão e hoje vamos fazer aqui uma espécie de retrospectiva rápida e também um pequeno paralelismo com aquilo que é a nova geração. Sim, é possível fazer e é o que vocês vão ver já a seguir a intro. Vamos lá! E aí está ela, malta! Sega Mega Drive, consola lançada em 1988 a 28 de Outubro de 1988 no Japão. Ora, como foi lançada praticamente no final do ano, esta consola não teve mais que 4 jogos até ao final de 1988. E falando um bocado nisso, para começar, queria só dizer que os 4 jogos que ela teve são jogos que dão a entender aquilo que eles queriam fazer, que a Sega queria fazer com a Mega Drive. Sobretudo era aquela ideia, aquele critério de vocês terem a vossa arcada em casa. Mais próximo disso, com certeza. E os jogos que foram lançados foram um bocado nessa ideia. Reparem que os 2 primeiros jogos, Super Thunder Blade e Space Harrier 2, o Super Thunder Blade é um porto de um jogo de arcada. Obviamente, isto... Nunca será melhor que esta versão de arcada. Mas essa ideia continuava. E por exemplo, o Space Harrier 2 já é uma coisa diferente. Em vez de ser um porto de um jogo de arcada, é transformado num jogo novo. E como tal é o Space Harrier 2. Não é um grande jogo, eu sei. E isto... Nunca será melhor que isto. Mas essa ideia continuava. E por exemplo, falando dos outros 2 jogos, um deles é um anime que existe no Japão, se calhar muitos de vocês não conhecem, que é o Asumatsukun, uma coisa assim do género. Muita gente não conhece esse jogo. É um jogo também de exclusivo japonês. Mas depois temos o Altered Beast. O Altered Beast é mais um porto de arcada, que era um bom jogo na altura. Atenção que estamos a falar daquele jogo que era o jogo que vinha com a Genesis na América. Ou seja, aquele bundle, aquele pack, era feito da Mega Drive com o Altered Beast. E o Altered Beast era um grande aceito de arcadas na sua altura. Claro que hoje em dia o jogo não me parece grande coisa, mas acreditem, na altura era muito bom. Estes jogos trazem aqui esta ideia de arcada bastante interessante. E atenção, no ano a seguir, isso acontece cada vez mais. Vêem, por exemplo, o Super Angon, um porto muito bem feito do jogo de arcada. Vêem o Golden Axe, que para além de ser um bom porto, até acrescentá-lo. Reparem como eles metem um nível a mais na versão da console e tudo. Não é simplesmente ripar a coisa. E claro, isto tudo junto, esta ideia, é o que queria também, fez, criou na sua altura, uma certa longevidade na Master System. Exato, porque a Master System, como vocês sabem, ainda jogávamos Master System em 94, 95 e 96. Isto tudo porquê? Porque utilizaram portos dos jogos da Mega Drive. Porque na Mega Drive também já havia mais third parties a lançar jogos para a Mega Drive. E estes portos alimentaram muito a Master System. Bastante. Então fez o seu tempo de vida aumentar, a sua longevidade. Portanto, uma coisa muito interessante. Um pequeno paralismo, por exemplo, em relação à nova geração. Nós vemos aqui que, por exemplo, este é um design brilhante. Parece quase um gadget do Batman. Este design é uma coisa lindíssima. E para mim, como por exemplo falam que a PlayStation 5 tem um aspecto futurista. Eu discordo um bocado, eu vejo um aspecto futurista nisto, claramente. Isto é um aspecto super futurista, super high-tech. Mas lá está, para anos 80. Não é para os padrões agora, claro. Isto naquilo que era a transição dos anos 80 para 90, isto sim, tinha um ar futurístico. E aí, pá, ainda hoje nós temos que ver uma coisa. Porquê é que este vídeo está aqui? Porquê é que eu estou a fazer este vídeo? Porque eu não vou estar aqui a celebrar as datas de cada consola da SEGA. A verdade é que a Mega Drive marcou-nos e o seu legado é tremendo. E como tal, todos os dias, se vocês forem a páginas de retrogame ou vídeos no YouTube ou o que vocês quiserem, há sempre alguém a falar de Mega Drive. Sempre. E esse foi o legado que esta consola nos deixou. Portanto, é bastante importante falar que esta consola tem 32 anos e ainda nos dá alegrias hoje. E há jogos novos que são feitos para isto. E depois, claro, temos a Mega Drive Mini, que foi uma coisa que está bastante bem. Uma das melhores minis no seu mercado. É um dos melhores produtos dentro do seu estilo, dentro da sua categoria. E a Mega Drive Mini, a única coisa que vocês podem discordar, é a da seleção dos jogos. Uns concordam mais, outros concordam menos. E há alguém não tem o Revenge of Shinobi. E, por exemplo, o Revenge of Shinobi, em vez de levarmos com aquele port que já existia na Master System, não, foi criado um jogo à parte. O Revenge of Shinobi, não era nem Shadow Dancer, nem aquele Shinobi de Arcada. Era um jogo novo. E essas coisas, essas ideias, vinham a surgir na Mega Drive. E então, a sua importância é muito, muito grande. Mais um pequeno paralismo com a atualidade. Eu vejo, por exemplo, na Series X, na nova Xbox, um design muito moderno. E um design bastante bonito, bastante agradável. também simples, um bocado simples. É claro, é uma caixa, é uma torrezinha. Mas isso, torres toda a gente tem, em PCs e outras coisas, sei lá. E então, é uma coisa que até fica bem numa sala moderna. E eu acho que este é o melhor design de sempre. E a seguir, era capaz de dizer que a nova Xbox tem o melhor design. Um design agora já mais moderno. Mas, para mim, acima disso está esta, claro. A Mega Drive depois tornou-se, claro, bastante importante. Vocês jogarem isto, era sempre melhor do que jogar isto. Estamos de acordo. Lá está, nova geração. Hoje em dia, nós temos, os jogos são lançados para a nova geração, mas também são lançados para as consoles anteriores. Portanto, no caso da Xbox One, como, por exemplo, na Playstation 4. E isso vai acontecendo, claro, que as diferenças cada vez são mais pequenas. Mas, neste tempo, naquele tempo, nós tínhamos a mesma coisa. Lá está, o que eu estava a dizer, da Master System. Acontecia que, para quem tinha ainda a Master System, e não tinha capacidade de fazer esse upgrade para uma consola de nova geração, tinha sempre a possibilidade de jogar os mesmos jogos, mas na sua consola. Na sua consola, naquela que já tinha. Sem fazer o upgrade para uma consola superior. E se existia, obviamente os portos não eram a mesma coisa, ok? Obviamente não eram, eram sempre inferiores. Mas, embora haja muitos jogos, são bastante interessantes. Ou mais interessantes, até, na sua versão anterior, do que na sua versão nova e melhorada. Acontece também. Hoje em dia, a coisa, graças a Deus, está muito melhor. E vocês jogarem um jogo que sai na Playstation 5, se o jogarem na PS4, não vão ficar a perder da mesma forma. Acho que é muito fácil entender. E, portanto, é bastante importante nós falarmos da Mega Drive e reconhecer que existe muito carinho. Ainda hoje, a minha consola preferida tem um carinho enorme. E tudo o que fica é a nostalgia que temos. A nostalgia que cada um de nós tem. Lembrarmos-nos do primeiro jogo que jogámos, de quantas vezes trocámos jogos na rua, que era assim que nós expandíamos o nosso conhecimento em termos de videojogos. Porque não havia money money, mas be funny. O que é que o pessoal fazia? Trocava jogos na rua e aumentava o seu conhecimento sobre a biblioteca da sua consola preferida. Era assim que era. Obviamente, quando esta consola saiu, ainda não existia Super Nintendo. Portanto, jogar isto era sempre superior a jogar uma Nintendo NES do 8-bit. E isso não havia dúvida nenhuma. Claro que isto também foi utilizado em termos da Genesis na América. Mas a Genesis era outra história. Queria-me focar apenas aqui no lançamento desta consola no Japão. Que foi uma consola que no seu país nunca foi número 1. Número 1 foi sempre as consolas da Nintendo e depois até a da NEC. NEC. O grande consola da Sega no Japão foi realmente a Sega Saturn. Que foi a única a atingir o topo no seu país. Mas por cá, lá está. Por cá, esta ferrinha Europa e na América. Ficou muito reconhecida por conseguir bater o pé à Nintendo e atrair os seus jogadores. E depois, claro, a Sega da América teve que fazer muita coisa para que a Genesis se resultasse. Uma história bastante grande. Iamos estar aqui por forever. Mas é isto pessoal, reconhecer que há 32 anos sigo esta consola maravilhosa. E que muitas alegrias nos dá e nos deu. E que nós mantemos uma memória muito grande e um carinho enorme para esta consola. Portanto, parabéns Sega Mega Drive. Consola maravilhosa, 16 bits. High Definition Graphics Stereo Sound. Incrível, incrível. Eu jogo isto com um cabo da Gaming Fan. Não se esqueçam da Gaming Fan, patrocinador aqui do canal. Um cabo que me permite ligar o RGB cá atrás. E ainda vem aqui aos fones e retiro o melhor som desta consola na televisão. E isso é uma coisa que acho que vocês todos deviam experimentar. Porque vai aumentar a qualidade em muito. Eu jogo num ecrã LCD. Não jogo numa televisão de tubo. Porque isto, romanticismos à parte. Lá está. O retro é tudo muito bonito. Mas eu nunca queria voltar àquele tempo. Porque naquele tempo nós não tínhamos nada e agora temos tudo. Nunca quereria voltar àquele tempo. Por mais bonito que fosse. Guardo o carinho todo e a paixão toda. Guardo. Foram momentos lindos. Nunca quereria voltar àquele tempo. Onde nós não tínhamos nada. E eram a ver se livrávamos. E portanto, hoje em dia há muitas capacidades de retirarmos o melhor. Aproveito disto e de outras coisas, com certeza. Porque hoje em dia há muita coisa. Portanto, era este o assunto de hoje. Só dá-te os parabéns à Mega Drive. Uma consola que foi lançada no Japão em 1988. Incrível. Teve uma coisa também que nós podemos falar. Que foi lançada em uma altura. Porque foi lançada uma semana depois do Super Mario 3. Foi um estromposo êxito. Não só no Japão, como pelo mundo todo. E claro, era um bom jogo Super Mario 3. Um dos melhores da Nintendo NES. E então, criar um buzz no meio do sucesso do Mario. Que era um sucesso tremendo. Era um bocado difícil. Mas, esta consola ganhou em outros lados. Muitos outros. Era isto que eu queria falar. Em breve, não se esqueçam. Não tive tempo, mas vou fazer em breve. A comemoração dos 60 anos da SEGA. Onde vamos falar desta porra toda. Aí faseadamente. Vai ter que ser por fases. Porque senão vai ficar muito grande. E isso vai acontecer para a semana. Muito obrigado por virem este vídeo. Subscrevam o canal, se assim entenderem. Segue a cena de Zoff. E nós vemos para a próxima.